Estamos aqui com o nosso poderoso Eutriceratops E logo a frente temos alguns dinossauros brincando ali pelo que parece com herbívoro E eu digo brincando, caçando na verdade E aqui do outro lado nós temos um Hetzagopterix tentando pescar pelo que parece Por enquanto tá todo mundo tranquilo aqui em volta, tem ali uma caçada e outra Mas... E ali do outro lado tá tendo uma pauleira né, uma luta Olha só aquilo ali Ok, eu ia dizer que no geral tava bem tranquilo pra essa região Mas não tá tanto assim Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui embaixo Tá, pelo que parece não tem nenhum mosasauro nem nada do tipo Ufa! Só temos que tomar cuidado com as altas caçadas que estão tendo aqui em volta E ó um sarquinho aqui ó E aí sarquinho? Aqui, dá uma cabeçada neles Chegou o espinossauro do nada e mandou um gritinho pra mim Calma! Aqui ó espinossauro Aí amigo, beleza Tá, não vai me caçar, provavelmente ele já se alimentou né Ou ele poderia me caçar por nada justamente porque a gente tá em um servidor de FMAT É verdade Eu acho que acabei de enxergar um outro Eutriceratops aqui ó Além de ter um carnívoro aqui na frente E também temos aqui um animal aquático Tá tentando virar terrestre Olha só O que que ele tá tentando fazer, velho? Manda amizade Calma Ele tá mandando grito e grito Tá, vamos deixar ele aí Vou tentar ajudar o meu amigo lá, Eutriceratops Pegar uma velocidade aqui ó E já chegar lá no meio Ó Toma! Nossa, passei! Bate a cabeça na árvore Aí, vamos eliminar, vamos eliminar Nossa, grudaram nele Aí Beleza Consegui, consegui Aí ó Protegendo nosso brother Vai pra lá Toma Acertei, beleza Já tá indo pra lá, ok Aí Nossa, pularam em mim Ajuda aí, ajuda aí Aí, iluminado a cerato O bicho tá aqui Ó, o cara saiu Porra Me ajuda aqui Ó, bicho grudado Aí ó Vamos colocar ele aqui ó Ó, ó Boa Cadê? Foi pra lá agora Aí, vamos proteger o nosso amigo Mandar ameaça Aí, consegui salvar ele Beleza Ó, um aqui Aí, ele vai ficar, fica preso Toma! Eliminei Aí, galera Aí, muito bom Muito bom Maravilha Calma, calma Cuidado aí O cara me deu uma chifrada do nada Aí ó Tem um passando aqui Na verdade, ele tá sendo caçado por um daspleto Aqui, aqui, aqui Aqui ó Ó Toma Nossa, quase pegou Aí, tá dando chifrada Isso aí Ih, saltou ali no Marsbold Vamos correr aqui Vamos correr Quase, galera Toma, acertei Beleza Pegou nele Foi pra lá agora Nossa, altas batalhas acontecendo aqui ó Aqui é o Brasil Nosso amigo tá tomando uma surra agora Chegou mais alguns Retsagopterics Entre outros dinossauros e répteis voadores Tem mais um ali ainda Foi eliminado Nó Vamos sair antes que sobre pra mim Eu acho que eu tô conseguindo me safar aqui, galera Já tô me afastando Saindo aqui do território sinistro de caça e batalha Tá, já vou me afastar O bom é que tem um daspleto ali Chamando a atenção daqueles Retsagopterics Que agora estão formando um grupo gigante Ó a galera que tá chegando E eu acho que eu confundi com os Retsagopterics Na verdade, são Quetzals É que são muito parecidos Algumas subespécies deles são Meio iguais Mas enfim Chegamos aqui na nossa casinha agora E vamos descansar Vou sentar aqui porque, né Tô mega cansado Também a gente recupera um pouco de vida Que eu tô precisando Ah, olha só que bonitinho A gente dormindo aqui Nem parece que a gente desceu o sarrafo em todo mundo Acabei de enxergar Outro Eutriceratops logo à frente Vou tentar passar aqui Vamos ver se a gente consegue atravessar Acredito que não Porque pelo que parece ali no mapinha Não tem como cruzar E realmente, olhando aqui, ó Parece que não dá mesmo Vou ter que fazer toda uma volta, velho Ah, não acredito Mó trampo É, o engraçado é que eu não tô enxergando mais O Eutriceratops Ele tava bem por ali, ó E se eu não me engano Se a gente for por aqui A gente chega até em um local de lava O que é muito bom Interessante Pra gente passar ali Pra dar uma olhada Pra ver se tem alguém Olha quem apareceu aqui, ó Um Hetzagolpterix Ele tá descendo Ele tentou me atacar Acredite ou não Ele passou bem em cima Tentou morder Errou e se eu voando Foi pra lá agora Beleza Pelo menos ele não tentou de novo Vamos comer uma plantinha Aqui, ó Se alimentar, né, galera Porque não é só de batalha Que vive um homem Se quiser sim, mano E tá tendo mais batalha de voador Lá no meio Por que que toda batalha Tem um voador incluído Já é meio estranho isso, né Eu acho que eles gostam de batalhar Só antes eu vou dar uma Teleportada aqui Rapidão Pera aí Pronto Habilidade completamente usada É, galera Vocês tem que respeitar aqui O Triceratops Que tem habilidades sobrenaturais Ao qual São completamente Incompreendidas Ao ser humano Eu não sei se Todas as lavas aqui Elas Podem danificar a gente, né Já que o nosso Triceratops Ele é imune à lava Pra quem não sabe Ele aqui, ó Ó Ó o nosso poder aqui Respeita o Triceratops Não acredito que eu tô preso Na moral que eu tô preso, velho Tô preso Não Vou ter que usar minha outra habilidade agora Voltamos Temos aqui agora Muito mais bonito Completamente renovado Com outra cara Ah, lindo Aí, galerinha Tô sendo atacado agora Por Latenino e Natrix Tem um ali Mandar ameaça pra ele Ele mandou ameaça de volta Tem também um packzinho aqui Ó, tá chegando, tá chegando Sai pra lá Aqui tu não passa Toma Não pegou Vou eliminar Aí, pegou nele Chegou aqui Um Quetzel Pera aí, calma Que agora Novamente, né Chegou um voador aqui Pra me atrapalhar Me atacar Ué, fugiu? O Latenino e Natrix Fugiu Ah não, ele pulou ali na água Ó Que isso O pack tentou Toma essa, pack E agora Morde aí Morde aí Morde aí Morde aí Morde aí Morde aí Ó, o cara não vai morder Boa, isso Morde Ah, não é possível que ele não vai afundar Vou colocar ele mais pra cá Ó Aqui Aí eu quero ver Aí ó Aí agora Aí agora Pronto Chegar aqui Beleza Vamos se virar Ah, e agora Não tem Minatrix Ah, que isso Piquinho o Nemo aqui Me acertou uma cabeçada Não, não, não Aí ó Toma Aí, vou eliminar Eliminei Pronto Aí, usar estratégia, galera Esse aqui também vai dançar, ó Deixa eu girar aqui Vai tentar sair, galera Ele vai tentar sair Vou pegar ele Vamos pegar ele Nossa, sorte dele que eu tô cansado Sorte dele que eu tô cansado Senão ele teria ido Devala Beleza Tamo saindo aqui, ó De fininha, mas tamo saindo Ele nem vai me É, nem vai me perseguir lá, ó Beleza Fechou, então Vambora Sai correndo agora Ó Nossa, pegou? Quase Tá, ele tá descansando ali, ó Vamos dar umas chifradas E tentar ficar De bunda pra aquela pedra ali, ó Ele vai vir, ele vai vir Toma Quase, galera Quase Tu acha mesmo Que vai me eliminar, velho Só consegui me morder Porque Eu deitei Tá, o bom é que Porque o Nonemo foi embora ali Não vai fazer nada Vamos subir Vamos ver se eu pego ele Ó, ele tentando vir aqui, ó Nossa, quase Nossa, ele grudou em mim Não acredito Tá, mas eu já sei o que eu vou fazer Aqui, ó Aqui, aqui, aqui Ah, que ele saiu Ah, que ele saiu Ué, desistiu? Nossa, eu vou me afogar, velho Mandando ameaça pra mim Olha ele Toma Agora, agora Aí, aí, aí É agora Toma Acertei Beleza Ele já tomou duas Se assustou agora, galera Ih Ih Aqui, ó Ó, ó, ó Tremeu na base, galera É isso aí, ó Empunhamos respeito Aqui pra ele, ó Aqui pra ele, ó Ó Ah 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 Aí Toma Ele errou Ele errou, galera Agora Nossa, quase pegou Vou correr pra água Pronto, beleza Seis horas e meia depois Toma Acertei Eliminei Aí, ó Eliminado Toma É bom, galera A gente vai ficando por aqui Então, depois dessa batalha eletrizante Que durou até a noite O cara foi bem até Muito bom Mas Sucumbiu ao poderoso eu Triceratops Bom, então é isso Muito obrigado a todos Não esqueça aí Deixar o seu likezão E, claro Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu a todos Até mais e tchau Fui Tchau 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 Tchau